Música Nós vamos mostrar como é que monta essas grelhas aqui da ventilação central do painel. São duas peças, elas são idênticas. É a mesma peça, inclusive na hora de montar, elas encaixam na mesma posição. Ela tem o lado certo, mas elas encaixam na mesma coisa. Apesar de ela ser desmontável, como nós fizemos aqui, isso não é uma coisa para ficar desmontando sempre. Porque você tira e tem que ter bastante cuidado porque é frágil, tem umas orelhinhas aqui. Nós não vamos mostrar desmontando, porque se a gente montar e tentar desmontar, novamente tem risco de quebrar. Então, o processo de desmontagem L é o inverso do que a gente vai mostrar. Esse lado onde nós vamos encaixar essa peça e nós temos esse lado que faz parte dessa grelha aqui. Então, nesse lado que faz parte da grelha, que é o lado mais distante dessa barrinha. Todas essas aletas aqui tem um ponto aqui de encaixe. Essa aleta central, você tem que encaixar ela aqui no meio da grelha. Essa aleta central está posicionada aqui no meio. Todas as aletas estão encaixadas aqui, nessa parte de baixo, onde tem os furinhos. E agora a gente pode vir aqui com essa cobertura, que ela tem os encaixes aqui na lateral. Aqui está o encaixe e aqui está a trava. A gente vai posicionar esses pontos aqui dessas aletas nestes furos aqui, que tem umas travas que vão encaixadas aqui. Então, esses furos, eles vão ficar para a parte mais de fora aqui dessa ventilação. Então, vamos montar. Não é difícil, você só tem um pouco de jeito. Aqui encaixa por fora. Encaixamos todas essas aletas aqui, os furos aqui, nessa peça. Aí, num movimento único, nós vamos encaixar. Ele vai prender aqui a lateral e vai encaixar também as travas que tem aqui em cima. Vamos só apertar. Já foi. Está lá, montado, funcionando, bem livre. E aí, depois, lá no carro, ele vai fazer esse movimento aqui. Esse conjunto, ele tem posição certa nessa peça. De um lado, esse pino, ele tem duas alturas. Tem um rebaixo aqui, um degrau. Outro lado, não. Outro lado, ele é liso, único, a única altura. Na aleta, da mesma forma, a gente tem um lado, ele tem um furo único. Aqui, assim. E do outro lado, o furo é diferente. Ele é um furo que parece que tem uma base achatada aqui, tipo um quadrado. Por quê? Aqui, na verdade, vai uma bucha de plástico. Só que quando você tira, ela já está quebrada. Este lado, onde é o furo único, ele vai que tenha o ressalto. Porque senão você nem consegue encaixar a ventilação. Aqui vai assim. E aqui vai assim também. Você não tem que girar, tem que fazer nada. Só entra em uma posição. Colocou de um lado. Você força um pouquinho aqui. Já encaixa o outro lado. Ok? Você tenta colocar o contrário, não funciona. Vai acabar quebrando aqui. Nem sempre que você faz o trabalho, né? Assim, diferente. Faz que dá um trato, dá certo. O que aconteceu? A gente fez toda a limpeza aqui dessas ventações, mas o que aconteceu? Olha o barulho que está fazendo. Isso por quê? Essas grelhas aqui, ela tem um calço. Ele funciona como um calço e como uma bucha. E isso faz com que a peça articule, mas que ela não vibre. Como na desmontagem isso veio quebrando de todas essas grelhas, isso fica tudo solto. Essa peça não vende, na verdade nem vende a grelha separada. Você tem que comprar todo o conjunto para resolver isso. Eu fiz um primeiro teste que já deu certo, então a gente vai montar. Foi o seguinte. Neste furo, eu coloquei cola de silicone para motor, aquela cola preta. Aqui já está de um dia para o outro. Já ela fica uma borracha mesmo, né? Então ela afunda, mas ela tem resistência. Então eu descobri o seguinte. Essa caneta aqui, caneta bem comum, assim, bem barata. Se você tirar essa bundinha daqui da caneta, tem exatamente o diâmetro que tem essa parte aqui. Tem exatamente o diâmetro. Também o diâmetro dá certo. Então o que a gente faria? Com estilete, a gente cortaria aqui, tem mais ou menos uns 2 milímetros de espessura. A gente cortaria umas fatias, isso aqui. E faria a bucha. Tinta塊. E aí E aí E aí E aí